Nesta terça-feira, os representantes da Comissão Nacional de Saúde Suplementar anunciaram em Brasília a paralisação dos atendimentos a consultas médicas e cirurgias eletivas de operadoras de planos de saúde durante toda esta quarta-feira, dia 21. A paralisação é pelo reajuste no valor pago pelas consultas feitas pelo plano de saúde. Atualmente, o maior valor pago chega a R$ 80,00 e o menor a R$ 15,00. A classe deseja que este valor chegue ao menos a R$ 60,00 por consulta. A classe deseja que este valor 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 A CIDADE NO BRASIL É a maneira mais rápida e simples de resolver o caso Ele afirma ainda que as operadoras têm obrigação de garantir o atendimento aos beneficiários A última paralisação foi em abril e segundo a Associação Médica Brasileira Alguns planos teriam atendido aos pedidos dos médicos Segundo dados da Associação Médica, em Petrópolis a paralisação foi aderida por 80% dos médicos dos planos de saúde Com atendimento a nível nacional Já uma das que atendem basicamente a região não aderiu ao movimento Os dados revelam também que 20% dos atendimentos foram realizados em hospitais Uma defasagem na tabela que estabelece o valor das consultas por plano tem sido a preocupação dos médicos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.